A loja de tudo aqui no JL Shopping tem de tudo mesmo para a sua casa. Utensílios domésticos, novidades, presentes, itens para decoração aqui. A sua casa fica perfeita e muito bem decorada. Dá uma olhada nas novidades que a gente vai mostrar hoje. São essas fontes que acabaram de chegar na loja para a decoração da sua casa. Olha que gostoso colocar isso em uma sala. O ambiente fica bem tranquilo, né? Tem também agora produtos em promoção como essa mesinha aqui para notebook. Olha só, ela tem regulagem na altura. Aqui é o cooler para o notebook. Espaço para o mouse. Porta-copos. Olha só que tranquilidade agora nas suas férias. Você pode entrar na internet e navegar à vontade como a mesinha dessa está perfeita, né? E agora o que também está em promoção é esse cooler. Perfeito para acampar e ir para a praia. Manter a sua bebida gelada, uma cervejinha, refrigerante. Está na promoção aqui na de tudo no JL Shopping. E tem também um steamer, que é um ferro a vapor. Ele é perfeito. Não somente para passar as roupas, mas ele tira odores e está na promoção. Então, presta atenção, ele é de R$ 330,00 em seis vezes no cartão ou R$ 299,00 à vista. Olha só que beleza, uma ótima oportunidade para você aproveitar. Se você quer uma peça diferenciada para decorar a sua casa, aqui na de tudo você também encontra. Dá uma olhada nesses candelabros. Olha que coisa mais linda. São perfeitos para decorar o ambiente da sua casa. Tem de vários modelos, com a velhinha dentro aqui. Olha que gracinha, estilo mais antigo. Para manter as suas férias ainda mais refrescantes, aqui na de tudo você encontra vários modelos de baldinhos de gelo. Dá uma olhada nesses aqui, com formatos diferentes, super coloridos, muito bonitos mesmo. Olha só, tem de marca aqui, cerveja, antártica, a estela, devassa. Olha só que legal, tem vários modelos personalizados. Aqui você escolhe o que mais combina com você. Inclusive, também é um ótimo presente. E além desses, tem vários outros aqui na loja. Vale a pena dar uma passadinha para conferir. E olha só, toda a linha de vinho aqui na de tudo está em promoção. Abridores, esses estojos. Olha só que coisa mais linda para dar de presente ou mesmo para decorar o seu bar, a sua churrasqueira. Fica muito bonito. Janeiro é mês de férias e férias é sinônimo de promoção aqui na de tudo. E por falar em férias, é aquela época que a família se reúne e cada um quer mostrar os seus dotes culinários na cozinha, não é mesmo? Vira aquela bagunça, mas é tudo muito gostoso. Então, que tal dar uma passadinha aqui e comprar, por exemplo, esse kit para churrasco? Apenas R$ 110,00. Ele é todo em inox e aqui a de tudo tem condições especiais de pagamento para você. Chega aqui, conversa com o gerente, com certeza você vai gostar das condições. Dá uma olhadinha nesse jogo de facas. Com seis facas em inox escovado. Muito bonito. E o valor dele, apenas R$ 59,00. Olha só, está super barato. Tem que aproveitar essa promoção. E também agora, esse conjunto com facas aqui. Apenas R$ 49,00, gente. Está super barato. Aproveite, reúne a família e vamos por todo mundo para cozinhar com os utensílios aqui da de tudo. Você pode passar por aqui, escolher o que você quiser. Novidade, utensílios e também uma grande linha variada para presentes. E para chegar aqui na de tudo é super fácil. É logo aqui na entrada da rua Jorge Lacerda. Aqui no Piso 1 do JL Shopping.